Bom dia, Seleção Nacional Feminina de Futebol perde 5 a 0 na Nigéria, selecionadora elogia o comportamento da equipa diante de uma potência. Antevisão do fim de semana de futebol nas regiões, há mais campeonatos regionais a começar em duas regiões. Perspectivamos o Campeonato Nacional de Natação que começa hoje no Fogo e neste jornal ainda outros tópicos. A final da vida não conseguiu derrubar Golias, a gigante seleção nigeriana de futebol feminino fez jus à sua força e não deu quaisquer chances a Cabo Verde. As superáguias venceram por 5 a 0 o jogo disputado ontem em Abuja. A jogar perante o seu público, a Nigéria entrou forte e fez 3 golos nos primeiros 45 minutos. Na segunda parte, a seleção número 1 de África marcou mais 2, fixando o resultado final em 5 a 0. Cabo Verde fez o que pôde. A selecionadora nacional Silvéria Nédio rendeu-se à força do adversário. Nigéria é uma equipa forte fisicamente, tecnicamente, taticamente. Então, Cabo Verde, cada jogador joga igual com Nigéria, não é nem um destino dos fatores que informam. É na física, técnica e tática. Mas pronto. Minhas fazem e dá-se máximo na tudo, de um destino dos pôde. E principalmente, minhas cançam, que moram no piso e na relva, provavelmente natural, que é um ato que nós todos não sabemos, nós meninos. Eles eram só ali, que aconcham relva natural. Eles eram só ali, é de relva sintético, desde que começa a jogar até gosto. Aquela pesadinha é demais, porque a menina mesmo tinha de cansaço físico, já tinha de cansaço. Mas, a menina entrega tudo, então, não está contente com a equipa, como aquele é nosso trabalho. Então, portanto, não faz um bom jogo, independente do resultado. Os 5 a 0 de ontem, diante da Nigéria, é o pior resultado da seleção nacional nestes seus 5 anos de existência. Silvéria Nédio vê este desfecho como algo natural, numa seleção que está ainda a gatinhar, como tal, tem de saber cair e levantar-se. O processo de Cabo Verde na futura feminina, conta com o Keli. Esta conta com o goleada, esta conta com o ganha, esta conta com o perde. Mas, tem uns ganhos que é fora do campo, que é um ganho que é cada vez para cá, que é um ganho que hoje, independente de que selecionadora, não tinha vontade de odiar a equipa de Nigéria. Então, portanto, hoje, não estudo, tantos jogadores estão orgulhosos de se jogar com a Nigéria, que é cada dia que a minha equipa atrapalha a Nigéria. Então, bem-vindo, Nigéria é forte. Para lá da goleada, Silvéria Nédio entende que há ensinamentos que as jogadoras cabo-verdianas retiram do duelo de ontem com a potência africana. O lição foi que atleta tem que trabalhar, ser físico, durante todo o tempo. O conjunto de equipa, a população mais tchau, tem mais escolha. O que tem mais escolha, tem mais poder de fazer. E, pô, não tem um Nigéria que tem uma equipa que tem jogadoras, tudo tem jogatório de surpresa, de nossa experiência não. Então, o que é que não está atrás? O ministro da Trã é um trabalho grande, é de esforço, é de ministro de Dicamas também, que é um processo que o ministro tem que dedicar. Se crer futebol feminino, é de Dicamas, é trabalho físico, é muitas competições. Muitas competições em que está flã, só internacionais. É muitas competições mesmo dentro do país, é muito jogo. É jogo para manhã, para noite. Um cabo de flã, não é fim de jogo, o presidente da Federação mandando mensagem. Tão bom, tão sabe que o presidente flã não é hoje a jogo, é hoje a nossa cultura, então, portanto, levanta a cabeça e não continua a ter prende. Cabeça levantada já para o jogo da segunda mão. É logo na próxima terça-feira, no Estádio Nacional, a selecionadora garante que a equipa vai estar bastante melhor. A cultura da equipa é estar certa. Nunca penso que a gente está sendo muito mais. Primeiro, não se a jogar na casa, não se a jogar num campo sintético, não tem nosso público, não tenho certeza. Mas não acaba o verde, o jogo está sendo diferente. Nem nesta tem uma cultura diferente. Selecionadora nacional de futebol feminino em conversa com a RCV, a partir da Nigéria, Cabo Verde perdeu ontem 5 a 0 com as superáguias nigerianas. Jogo da primeira mão da segunda eliminatória de acesso à Cannes 2024. A segunda mão próxima terça-feira na Cidade da Praia, a seleção nacional das Nigéria, hoje, vai fazer uma longa viagem desde Abuja até Lagos, espera depois duas escalas, uma na Gâmbia, outra no Senegal, até chegar à Cidade da Praia. Aqui no país, o fim de semana marca o início de mais dois campeonatos regionais de futebol, nas ilhas do Sal e de São Nicolau. No Sal, o campeonato ganha especial interesse, já que desta vez a ilha vai colocar duas equipas no campeonato nacional. Jornalista Moisés Évora. Albino Lopes acredita que será um campeonato competitivo com a possibilidade de duas equipas da ilha participarem no campeonato nacional. Aos clubes, Albino Lopes pede melhor organização. E que focalizam principalmente no desenvolvimento das suas atividades esportivas, porque neste momento estamos no topo a nível nacional. O objetivo é manter essa performance. Portanto, o novo representante do Sal, que acompanhará o Palmeiras, deve preparar afincadamente, porque nós estamos numa fase que nós não podemos decrescer. Foi uma luta reunida para tirar o futebol do Sal do Poço onde estávamos. Hoje estamos no POTO, POTO 1. Portanto, o mais importante é manter essa performance para um bom desenvolvimento do futebol a nível nacional. O Presidente dá também os parabéns à Palmeiras pela conquista da Supertaça Nacional. Algo bom no seu entender e que qualifica de forma positiva o futebol que se pratica no Sal. Albino Lopes salienta também que o sucesso da Palmeiras é fruto de uma organização. O Grupo de Supertaça de Palmeiras de hoje é de longe superior, não há nenhuma comparação que o Grupo de Supertaça de Palmeiras há uns anos atrás. Mas isto é fruto de uma palavrinha só. A organização. O Grupo de Supertaça de Palmeiras preocupa-se em organizar-se para competir com os outros. Eles não preocupam com pequenas coisinhas de críticas infundadas, preocupar com a organização, mas eles preocupam com a sua organização porque têm um objetivo traçado, preocupam com a sua organização. Os outros grupos devem seguir esse exemplo de Palmeiras ou organizar-se internamente, porque quem estiver melhor organizado é que vai atingir o objetivo final que é ser campeão do Sal para representar condignamente a nossa região a nível nacional. No que diz respeito ao campeonato, a primeira jornada contará com os seguintes encontros, sábado, Académica Florença e Verdã Palmeira, domingo, Académico Santa Maria e Pretória Gaviões. Campeonato Regional do Sal, com pontapé de saída este sábado, a Palmeira, campeã regional e nacional, inicia a defesa do título frente a Verdã. Também em São Nicolau, o Campeonato Regional começa já amanhã, esta nova época traz novidades em relação aos clubes participantes, ao todo são nove, para já há uma equipa que faz estreia absoluta, trata-se de Chante Poça, da cidade do Tarrafal. Outra novidade é o regresso da Praia Branca, que na temporada anterior esteve ausente. O Rony Brito esteve à conversa com os responsáveis destes dois clubes, todos do município do Tarrafal. Conforme Lionel Varela, um dos responsáveis do Futebol Clube de Praia Branca, a equipa está preparada para esta nova época que se avizinha. Não se está preparado para entrar no campeonato, para competir e disputar até o máximo de nossa força. Já não tem treinos mais e que suficiente, já não tem no jogo, já não sabe o que é que não pode contar, ou o que é que não pode contar. Um ano de ausência devido a problemas organizacionais, Lionel Varela diz que esta questão já foi ultrapassada e para esta nova época desportiva contam com um plantel renovado e com a ambição de ganhar todas as provas em disputa. Jovem, com menos jovens, experientes, inexperientes, a expectativa sempre é fazer o melhor possível. É bater típicos recordes que já não tenho batido e que aí sabe ganhar algum título, porque não quero estar bem só para bem, não, mas também com uma equipe jovem, uma equipe ambiciosa, motivou-te nesse momento para fazer coisas acontecer. Não estou ego, não estou com uma equipe assim que está bem de água para barba no campeonato. Também a equipa terá um novo treinador, que segundo o responsável, é bem conhecido pelos São Nicolauenses. Quando eu tenho meiaça, tanto abraço a carreira de treinador agora, embora eu já fui uma vez campeão ultramarino. É um treinador jovem, ainda que alguma vontade tenha de se contribuir dentro do campo. Na posição que ele está ocupando nesse momento, não apostando a ele, por ele ser jovem, por ter uma percepção de futebol e vontade que ele tem também na crescer junto com a uma equipa e tanto reacender. Então foi coisas no jogo, juntei e não fazer uma aposta na ele, pois é época. A Associação de Jovens de Esperança de Chão de Poça é mais nova equipa do Conselho de Tarrafal que irá disputar o campeonato regional de futebol na ilha de São Nicolau. Livio Cruz, responsável de Chão de Poça, fala das suas perspectivas e ambições para esta nova época desportiva. Notamente um Chão de Poça bem organizado, vim assim, noto, aguardar alguns materiales que brevemente bem joguem, porque notava que a espera era que comecei a contar com os parceiros e que simpatizamos também de Chão de Poça, já se bate logo que tem gente com luz verde, porque isso também manda-se em alguns materiales. Isso mostra que não teve um apresentão de Chão de Poça bem organizado em termos de material. Trata de Chão de Poça e só mais de um trinta, porque Chão de Poça também trazia mais velha para o futebol de São Nicolau e também para a nossa sociedade. As provas regionais de futebol na ilha de São Nicolau têm seu início neste final de semana e para esta nova época desportiva conta com a participação de mais duas equipas, a Chão de Poça e Mancha Verde. Primeira jornada do Campeonato Regional de Futebol de São Nicolau a partir deste fim de semana com três equipas novas, bem, duas novas e outra que está de regresso. No caso, a Praia Branca, as duas estreias são a Chão de Poça do Tarrafal e Mancha Verde, que é da Fajá. Na primeira jornada vamos ter Desportivo de Ribeira Brava, Atalho, Atlético Belo Horizonte, Ultramarina Mancha Verde e Ajate Sian, a Chão de Poça. Todos estes jogos no sábado. O Desportivo da Praia somou a primeira vitória no campeonato ao fim da quatro jornada. Os militares venceram unidos do Norte por 2 a 0 ontem na abertura da quinta jornada. Primeiro golo marcado aos 87 minutos por Kenny e aos 90 mais 6, Marcinho fechou o resultado. O treinador adjunto do Desportivo, Luís Tupina, considera que o jogo não foi fácil, mas o mais importante foi a vitória. O jogo nunca foi fácil. O jogo nunca foi fácil. Nunca consegui desbloquear o jogo desde a primeira parte. Embora não haja oportunidades, não haja ocasiões que não podia e marcava mais cedo e não podia gerir o jogo mais cedo. Mas também no Catatran, adversário merda. Adversário sempre é uma equipa que tem a luta, tem a sangue. Então até o último minuto do jogo é que está parando da luta. Portanto, análise feita. Embora a vitória ainda foi, não conseguiu. Não conseguiu, não trabalha. Embora o adversário também trabalha, mas não mereceu uma vitória, mesmo daquele jeito ali, para não enaltecer a equipa futuramente. É uma coisa que é muito fácil para nós. Três de rota, com uma vitória nesse momento ali, não acredita-me no tabaco e não começa a encaixar no eixo. Já o treinador do Unidos do Norte, Flávio Monteiro, lamentou a derrota e promete continuar a trabalhar para conseguir melhores resultados. Como treinador estou muito triste, com todo o respeito pela equipa do desportivo, mas estou muito triste pelos meus jogadores que fizeram o jogo em todos os sentidos, quase, praticamente a um jogo a 100%. Conseguimos cumprir toda a identidade da equipa dentro do campo, fora do campo, mas infelizmente a ganha quem marca o golo. Nós infelizmente não tivemos sorte de marcar um golo, tínhamos sorte de marcar um, dois ou três golos. Infelizmente não marcamos um golo. Depois, uma equipa que não marca está sujeita a sofrer. Estou muito triste pelos meus homens, eu espero. Vamos trabalhar, continuar a trabalhar. Desportivo vence Unidos do Norte, primeira vitória para a equipa militar. A jornada prossegue hoje com o desafio entre Bairro e Relâmpago, marcado para as quatro da tarde no Estádio da Bársia. Amanhã, a Clássico, Travadores e Boa Vista medem forças num duelo que promete ser de fortes emoções. A entrada para a quarta ronda, o Boa Vista é líder com nove pontos, doze golos marcados, nenhum sofrido. Já os Travadores estão a ter o início da temporada mais difícil. Em três jogos apenas somaram dois empates. Para o treinador da equipa encarnada, Ivanildo Mendes, este jogo chega num bom momento e acredita mesmo que pode ser um ponto de viragem. A Clássico chega num bom momento. Há ser um momento que pode ser um momento de viragem. infelizmente nunca temos tido sorte de jogo. A equipa até cria situações de golo que ainda conseguem finalizar e depois está cometer-se a nível defensivo. Mas não acredito que é uma Clássico chegar num bom momento e mostra também o Travadores para a luta e para conquistar esses três pontos. O treinador dos Índios divide o favoritismo com o adversário e recorde que apesar do mau momento a sua equipa tem bons jogadores. Não, são grandes, são grandes. Travadores da equipa grande também. Eu não esqueço de uma Travadora tendo-se a plantel de jogadores também que tem qualidade e no trabalho disputa-jogo ter respeitado o Boa Vista na semana. Bontade de ganhar também. Bom que tem esse regresso que se topira ao futebol nacional? É sempre bom ter um regresso de grandes jogadores para o nosso futebol que só tem dignificado para o futebol convardeado em especial e futebol Santiago Sul. Do lado do Boa Vista o treinador Edvaldo Cardoso também recusa a ideia de que a sua equipa é favorita para esta partida. Clássico ele fez uma ponta favorita botendo as equipas que estão alados opostos mas o treinador ao mesmo tempo é que é sabendo em bom momento esse que é corrige que ele é a sua motivação é que ele é que a sua equipa técnica se te espera então não te acredita mas por ser clássico e o treinador se vai se motivar só que nós também não estamos na mesma situação não se vai encarar jogo como que as outras que já não encaram tudo em busca de vitória O técnico retira mais responsabilidade da sua equipa mas afirma que quer vencer Edvaldo Cardoso também confirmou a disponibilidade da Stopira para o clássico Treinadores do Boa Vista e dos travadores ouvidos pelo Elvis Neves a partida está marcada para as duas da tarde de amanhã no estádio da Varsia campeonato também na Ilha do Fogo jogos da terceira jornada Juventus Corral Grande Juventude Valência Académica no São Lourenço amanhã e Grito Povo Cutelinho no estádio Francisco José Rodrigues nos Mosteiros para domingo Botafogo no Pincha numa ronda em que o vulcânico fica isento para lá destes campeonatos regionais há futebol também em outras regiões com torneios de abertura em São Vicente na Boa Vista em Santo Antão Norte e Sul e em Santiago Norte há Supertaça amanhã no estádio 25 de julho em Pedra Badejo entre as formações do Varandinha vencedor da taça e do campeonato e União dos Picos finalista vencida da taça A Ilha do Fogo acolhe a partir de hoje o campeonato nacional de natação pura ou seja em piscina é a primeira vez que a ilha acolhe a competição que tem como palco o novíssimo ou a novíssima piscina municipal acabada de ser construída em São Filipe Henrique Alinho da Federação Capordiana de Natação elogia as condições da infraestrutura que a partir desta tarde desta sexta-feira tarde desta sexta-feira acolhe o campeonato Está tudo quase pronto ele é um piscina totalmente novo então não tive que tiver algum secusa só de última hora para a China mas neste momento já está tudo que usa com todas as condições para ser um campeonato nacional exemplificando plataformas de saída linhas oficiais linhas de fundo pintadas devidamente uma estrutura com pancadas realmente é um prazer se trata a realização do campeonato nacional para a primeira vez com o máximo das condições que alguma vez não tive na Calverde O secretário-geral da Federação Capoverdiana de Natação destaca o facto de este campeonato registar o número recorde de participantes a rondar os 60 nadadores Não tenho a participação de mais de 40 atletas masculinos e pelo menos 15 atletas femininos quer dizer que é nosso recorde de participação principalmente em termos de atletas outro recorde é a primeira vez no setamento tem participação feminina num campeonato nacional sênior não tinha tido na júnior mas na sênior não e exatamente tem 50 livres costas bruxos e borboleta também tem 100 livres sem costas e sem bruxos acho que depois também tem 200 livres 400 livres 800 livres e 1500 livres Apesar do número recorde de nadadores registra-se algumas ausências de peso o caso mais notório é do bicampeão nacional boa assistência Ailton Lima Infelizmente Ailton Lima por questões de trabalho é catástrofe presente eu estive em algumas competições já é exame então infelizmente foi seu requisitado para competições internacionais e de triatlon então cativo possibilidade de bem sim alguns atletas que já tem o costume de participar que foi ganhador de águas abertas que também se participam na China E por falar em águas abertas este ano a federação só organiza o campeonato nacional de natação em piscina o de águas abertas cai por terra Infelizmente não terei achando a notícia que essa também tem a prova de águas abertas por condições de mar na fogo nessa altura que até permite por questões de segurança nunca se a fazer então é só competição de piscina mas não tem participação de vários atletas de piscina principalmente que os juniors que já participavam na juniors Campeonato Nacional de Natação por Natação em Piscina a partir de hoje no fogo em São Filipe na Piscina Municipal recém-inaugurada há momentos fazendo referência ao futebol em todas as regiões fazer referência também à Brava onde há início de época no domingo com a supertaça entre Morabesa a equipa campeã regional e vencedor da taça e a finalista vencida no Pint o jogo é às 3 da tarde de domingo de saída esta efeméride a associação académica do aeroporto do Sal antes associação académica do Sal que foi fundada completa hoje essa equipa 57 anos académico que tem um título nacional conquistado em 2003 venceu nesse ano o campeonato nacional de futebol desde 1971 que se chama académico do aeroporto do Sal antes académica do Sal associação académica do Sal fundada a 1 de dezembro de 1966 64 66 6 an 6 e e Tchau.